Outubro foi um mês de muitos registros no FMDX, não apenas para mim, mas para muitos entusiastas de norte a sul do Brasil. Confesso que para mim o início do mês de outubro foi melhor na propagação troposférica. Entretanto, também tive bons resultados na propagação F. De segunda a sexta-feira, não perca a segunda edição do Pan News em Revista. Comigo, Tiago Lima, às quatro da tarde. Para quem é novo no canal e não sabe o que é propagação troposférica, F, esporádica, TEP, aqui tem um vídeo que fala dos tipos de propagação para você entender cada uma delas. Veja um pequeno trecho. Neste período você tem quatro camadas, D, E, F1 e F2, enquanto à noite só resta a camada F. Já alerto desde o início que todas as minhas escutas são realizadas com SDR de alta qualidade, o AirSpy HF. Então, não espere registros de escuta com os famosos rádios portáteis que apresentam aqui no canal. A recepção dos sinais foi realizada com duas antenas, a famosa Corner 9.2 na polarização horizontal e a Log-Arg de sete elementos na polarização vertical. E vou começar os registros de escuta mostrando novidades que recebi na propagação F. A primeira é a Novas de Paz 88.1 de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. A distância, 2.626 quilômetros. Outra novidade foi a CBN de Natal, 91.1, 2.831. Mas foi um registro bem difícil porque estava misturando com uma emissora da região, mas deu para registrar o sinal de Natal. E para encerrar as novidades de Rádio Escuta, vou mostrar o sinal da massa FM de São Luís no Maranhão. 98.5, 2.841 quilômetros. Foram só essas as escutas que realizei na propagação F? Não, teve muitas emissoras. A grande maioria sinais já registrados em outras oportunidades. Agora vou mostrar uma enxurrada de emissoras novas que escutei pela primeira vez, quase todas de São Paulo. Fiz a contagem de quantas novas escutas realizei entre os dias 5 e 6 de outubro. Foi um total de 43 novas emissoras, a maioria do estado de São Paulo que invadiu o meu rádio FM. Ótima pescaria. Foram 17 meses esperando uma abertura de sinal para algumas regiões específicas do Paraná e São Paulo. A paciência é uma qualidade essencial se você quiser se tornar um dexista em FM. Não vai dar para colocar todas as escutas neste vídeo. Você vai ver alguns dos melhores registros. E a primeira é a rádio Bela FM, da cidade de Reserva, no Paraná, 389 quilômetros. A mais bela do Paraná, Bela FM. E do Paraná vamos para São Paulo, ouvir a nativa FM de Marília, 613 quilômetros. Não importa se o sinal que você recebe está a 50 quilômetros ou a 1.000 quilômetros. O barato do DX é registrar novos sinais. Como esse, da Clube FM de Catanduva, 106.9 MHz. Vamos dar mais uma passadinha no Paraná com a Melodia FM de Maringá 100.5. E sem perder tempo, voltamos para São Paulo para escutar a vinheta da Sertaneja FM 91.1 de São Carlos. Edição Caros para Araraquara, nativa FM 91.1, 660 quilômetros. Família é tudo e muito mais nativa, 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 nativa. Esse tipo de registro, muitas vezes, são extremamente instáveis. Por isso, um comercial, uma vinheta é fundamental para a identificação. No minuto seguinte, pode ser que ela não esteja mais chegando. Ou, na mesma frequência, comece a superar outra emissora com sinal mais forte. Um registro sem identificação não tem validade alguma. Por isso, gravar música e dizer que escutou determinada emissora, sem ter pelo menos o registro de RDS ativo na tela, é jogar tempo fora. Nossa judoca que acabou aí trazendo muita emoção e alegria. As emissoras que mais gosto de registrar são as de baixa potência, como esta da cidade de Colorado, no Paraná, a Interativa FM, a 614 quilômetros, com uma potência irradiante de 1,6 quilowatts. Já registrei distâncias maiores, com emissoras abaixo de 500 watts. Tudo depende da propagação. E a Pop FM de Itapeva, 104.1, chegou por aqui? Chegou sim. Tem o registro da vinheta. Ô mãe, põe na Pop. Pop FM. E para encerrar, o sinal da Clube FM de Londrina, 95.7. Obrigado, Odisseu Ribeiro. 11 horas e 59 minutos em Londrina. 11 e 59. Valmir Martins assume o posto agora do Alcir Ramos, que vai almoçar, né? Uma descansadinha na voz. Isso. Mas logo mais ele volta na nossa cobertura, né? Valmir Martins. Perfeito, perfeito. Só elogiar a todos os nossos colegas, as participações dos jornalistas pela cidade, vocês aqui também no estúdio. Que dinamismo perfeito, né? Alcir, Eduardo, o brilhantismo do Fábio, toda a sua experiência. Maravilhoso mesmo. E os trabalhos técnicos também, que são muito referenciais aqui na nossa Rádio Clube FM, 95.7. Por onde a gente passa, pessoal já reconhecendo o nosso microfone. Agora, a lista completa das novas escutas que registrei em outubro, através da propagação Tropo. 84.3, Rede Boa Vontade de São Paulo, 84.7, a Gru de Guarulhos, 85.3, a Jovem Pan News de Campinas, 85.5, Boa Nova FM de Guarulhos, 89.1, a Rádio Ótima FM de Brodowski, 89.7, a Paraíso de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, 89.9, a Diário de São José do Rio Preto, 90.7, Saudade de Matão, 90.7, também, a Góspel de Araras, e 90.7, a Evangelizar de Curitiba, que até então eu não tinha recebido o sinal dessa migração. 91.7, a Sertaneja de São Carlos, 91.1, 91.9, a Nativa de Araraquara, 93.3, a SDS de Dourado, em São Paulo, 93.3, a 93 FM de Colombo, a Antiga Aleluia, Registro de Nova Identificação, 93.5, a Difusora de Pirassununga, 94.1, a Antena 1 de Jaú, 94.5, 89, Rock de Ribeirão Preto, 95.7, a Clube de Londrina, 95.9, a Melfis de Ribeirão Preto, 96.5, a Nativa de Marília, 96.5, a Rádio Bela de Reserva no Paraná, 97.3, a Cultura de Araraquara, 98.1, a Raiz FM Antiga Paulo, eu não sei qual é a cidade, estou tentando descobrir, se você souber, me fale, porque eles falam São Paulo, mas não existe esse registro dessa frequência em São Paulo, é alguma cidade do interior na proximidade aí que está transmitindo. 98.3, a Clube FM News de Rio Claro, a 99.1, Deus é Amor de Monte Alto, a 100.3, a Pleno de Santa Rita do Passa 4, 100.3, Rádio Norte de Londrina, 100.5, a Clube de Ribeirão Preto, 100.5, a Melodia FM de Maringá, 100.7, a Vale do Mel FM de Irati, no Paraná, 101.1, Mix de Campinas, 101.3, Cidade das Águas de Amparo, 102.1, Jovem Pã de Londrina, que antigamente operava, acho que creio, em 102.9 ou 103.1, era alguma coisa por aí, 102.1, a Universitária de São Carlos, 102.9, a Mix de Capão Bonito, 103.1, a Interativa de Colorado, 104.1, a Pop FM de Itapeva, 105.1, a Conectar de Campinas, 105.7, Aleluia de Araraquara, 106.3, a Cultura de Araraquara, 106.3, a DBC de São Carlos, 106.7, FM 106 Sertaneja de Ribeirão Preto, e 106.9, a Clube de Catanduva. E esse foi o episódio número 10 das escutas do FM, que trouxe a invasão das FMs do interior de São Paulo, aqui na cidade de Rancho Queimado, em Santa Catarina. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E caso ainda não tenha visto, clique aqui e assista a apresentação do rádio XH Data D220, um rádio portátil de bolso leve e compacto. Eu volto no sábado com mais informações de rádios portáteis, FMDX, antenas e novidades do mundo do rádio. Um grande abraço e até breve.